Conversa com o meu povo Guarda os peregrinos nesta caminhada Dá-lhes companhia Pois também um dia foste peregrina de Belém Canta o povo brasileiro Para nós a Virgem Maria continua a peregrina de sempre Cujo ícone, sua imagem acolhida por todos Os que não resistem ao sírio de Nazaré Percorreu todos os recantos da Arquidiocese de Belém Foram muitas as peregrinações Daquela que chamamos Santinha Preparadas com carinho e emoção Com toda certeza O céu se envolveu na verdadeira missão Que se espalhou Visitando as paróquias Residências Hospitais Repartições públicas Escolas Universidades Clubes Organismos da sociedade civil E prisões Nos 15 encontros Das peregrinações em grupos de família Foram mais de 110 mil famílias visitadas Ninguém é propositalmente excluído E o tempo se multiplica As pessoas se organizam de modo admirável E tudo dá certo No sírio Milagrosamente Tudo dá certo Durante o ano Muitos outros lugares solicitam a visita da imagem peregrina Unindo-se à devoção que a generosidade de Deus Plantou em nossa terra Ser de Belém E ser do Pará Já significa ser Propagador Da devoção A Nossa Senhora de Nazaré Não é possível Separar o que Deus uniu Chegaremos juntos Seremos missionários De Nossa Senhora Estrela da evangelização E assim Belém e o Pará Contribuirão no grande esforço Para que a boa nova Chegue a todos E agora Chegou mais uma vez O coração do sírio de Nazaré Para a glória de Deus A honra devida A virgem de Nazaré A edificação da igreja E o reino de Deus Se espalhe Sejam todos bem-vindos Os que se fazem peregrinos Romeiros de Nazaré Recebendo conosco a graça da festa que vivemos O sírio de 2012 É a primeira atividade da Arquidiocese de Belém No ano da fé Convocado pelo Papa Bento XVI E aberto nesta semana No dia 11 de outubro Com o objetivo De ilustrar a todos os fiéis A força E a beleza da fé Para se estender até a solenidade de Cristo Rei Do próximo ano O tema escolhido Para este sírio Expressa a grande peregrinação De nossa vida Em busca da vida plena Que nos trouxe Nosso Salvador Jesus Cristo Nossa aventura humana na terra É uma grande Romaria Que se dirige ao Pai Por Cristo No Espírito Santo Com Maria E do jeito de Maria Tudo de bom que acontece Chega ao Pai Por Cristo Com Cristo Em Cristo Na unidade do Espírito Santo As orações eucarísticas Se concluem com a doxologia Que quer dizer Proclamação da glória de Deus Tudo expressa o louvor A glória A honra A bênção A adoração Nossa vida cristã É acolher a vida que vem de Deus E caminhar para a trindade A comunhão plena com Deus Por Cristo Com Cristo Em Cristo De fato Ele é a porta das ovelhas O Evangelho conta Que uma estrela guiou os magos Até Jerusalém E depois A Belém As profecias antigas Comparam o futuro Messias Com o astro celeste Foi também atribuído a Maria Este emblema Se Cristo é a estrela Que conduz a Deus Maria é a estrela Que leva até Jesus Nós a saudamos Como discípula fiel Filha de Deus Pai Esposa do Espírito Santo Mãe de Deus Filho Só na resposta Ao amor de Deus Nascerá uma prática Adequada De sua lei Maria deu uma resposta A Deus Disse também Seu sim ao próximo E percorreu o caminho Da fidelidade A lei de Deus Ela viveu A fé da igreja De modo excelente E humilde Numa plenitude De graça Que é insuperável Quando dizemos Em todas as missas Não olheis Os nossos pecados Mas a fé Que anima A vossa igreja Esta oração Não seria tão real Se não tivesse existido Alguém Maria Que viveu Assim Em plenitude A fé O concílio Vaticano II Cujo Cinquentenário De abertura Se celebra Na abertura Do ano da fé Oferece A justa compreensão Nas celebrações Marianas E nazarenas Que agora Fazemos Diz o concílio Ao passo Que na Santíssima Virgem A igreja Alcançou Já aquela Perfeição Sem mancha Nem ruga Que ele é Própria Os fiéis Ainda tem De trabalhar Por vencer O pecado E crescer Na santidade E por isso Levanta Os olhos Para Maria Que brilha Como modelo De virtudes Sobre toda A família Dos eleitos A igreja Meditando Piedosamente Na virgem E contemplando A luz Do verbo Feito homem Penetra Mais profundamente Cheia De respeito No insondável Mistério Da encarnação E mais E mais Se conforma Com seu esposo Pois Maria Que entrou Intimamente Na história Da salvação E por assim Dizer Reúne em si E reflete Os imperativos Mais altos Da nossa fé Ao ser Exaltada E venerada Atrai Os fiéis Ao filho Ao seu Sacrifício E ao amor Do pai Por sua parte A igreja Procurando A glória De Cristo Torna-se Mais semelhante A aquela Aquela que é Seu tipo E sublime Figura Progredindo Continuamente Na fé Na esperança E na caridade E buscando E buscando E fazendo Em tudo A vontade Divina Daqui Vem igualmente Que na sua Ação apostólica A igreja Olha com razão Para aquela Que gerou A Cristo O qual Foi concebido Por ação Do Espírito Santo E nasceu Da virgem Precisamente Para nascer E crescer Também no coração Dos fiéis Por meio Da igreja E na sua Vida Deu A virgem Exemplo Daquele afeto Maternal De que devem Estar animados Todos Que cooperam Na missão Apostólica Que a igreja Tem De regenerar Os homens O sírio De Nazaré No ano Da fé Quer glorificar A trindade Santíssima Com a virgem Maria E do jeito De Maria Com Maria Virgem Da escuta E modelo De virtude Queremos viver Os mandamentos Da lei De Deus Ao Pai Por Cristo No Espírito Santo Com Maria E do jeito De Maria Permaneça Conosco Estaremos De volta Daqui a pouco Conversa Com o meu povo Em nossa TV Nazaré É a grande Alegria Que temos Estabelecer Continuamente Esse contato Com você Entrar em sua Casa Tenha a certeza Ser bem Recebidos Quando você Recebe A vida Da igreja A palavra Da igreja E também Procuramos Juntos As respostas As grandes Questões De nossa fé Como sempre Fazemos Queremos ir ao Encontro De perguntas Que as pessoas Fizeram No dia Primeiro De outubro Celebrei A Santa Missa Na paróquia De Santa Terezinha No bairro Jurunas Monsenhor Marcelino É sempre Este grande Exemplo De sacerdote E de Paroco Um abraço A Monsenhor Marcelino Ao padre Fábio Giovanni Que é o Vigário Paroquial Um abraço A todos Estes Paroquianos Maravilhosos De Santa Terezinha Eu brinquei Com o Monsenhor Quando celebrei A Santa Missa No dia Primeiro De outubro Perguntei Para ele Eu posso vir Todo domingo Celebrar aqui É claro Que não é possível Porque eu tenho Que percorrer Toda a arquidiocese Mas era aquele Sentimento bonito De ver Uma comunidade Que prepara Com esmero As suas celebrações Litúrgicas O canto Os diversos Ministérios Os serviços Que são Exercidos Na liturgia São maravilhosos Deus seja louvado Porque tudo isso acontece Que nós Experimentemos Esta grande Festa Contínua Da nossa fé E agora Vamos às perguntas Que nos foram Apresentadas A primeira Pergunta Vem de Eveline Cavalcante Justamente Da Paróquia Santa Terezinha Onde foram gravadas As perguntas Gostaria de saber Qual a importância Da juventude Dentro Da arquidiocese De Belém Eveline Você deve Perceber Que todo O envolvimento Da juventude Preparando agora A Romaria Da juventude Preparando Também A jornada Mundial Da juventude Incentivando A organização Do setor Juventude Que inclui Todas as pastorais De juventude De todos os grupos De todos os grupos E movimentos Que trabalham Com a juventude A campanha Da fraternidade Do ano que vem Que é sobre o tema Da juventude Todas essas realidades Mostram a importância Que a igreja No Brasil inteiro E a igreja E que mostra O lugar especial Que a juventude Como sinal De esperança Como sinal De resposta Aos apelos De Deus Em nossa igreja No Brasil O lugar Que essa juventude Tem Eu peço A você Eveline Que nos ajude Junto com Todas as pessoas Que você conhece E que possam Contribuir Para isso Afim de que A nossa Romaria Da juventude No dia 20 de outubro Às 13 horas Começa a Santa Missa Que será celebrada Por Dom Theodoro Na frente da catedral Depois nós temos Um show Com anjos de resgate Depois temos A Romaria Que vai da catedral Até a Basílica De Nazaré Onde celebrarei A Santa Missa Às 19h30 E em seguida Nós teremos O show Bote Fé Que acontece Em todas as capitais E grandes cidades Do país A pergunta agora É de Luzilene Mendes Também Da paróquia Santa Teresinha Assim Senhor arcebispo Eu gostaria de saber Nós vivemos No momento Da peregrinação De Nossa Senhora De Nazaré Quanto as pessoas Que residem Fora de Belém Se gostariam De fazer A peregrinação Em outros estados O que que Deveriam fazer Para que pudessem Receber o material Da peregrinação Luzilene É mais difícil Que a gente tenha Este material À disposição Para todas as pessoas De outros lugares Que porventura Quisessem tê-lo No entanto É sempre possível Quando as pessoas Se interessam Anteriormente E pedem E pedem A diretoria Do sírio Para nós Verificarmos A disponibilidade Desse material Dos livros De peregrinação E é claro Interessa-nos Fazer com que Os temas Tratados no sírio Como neste ano Foram os mandamentos Que esses temas Sejam devidamente Aprofundados Trabalhados A fim de que As pessoas Possam Crescer Na fé cristã E experimentar O amor Do próprio Deus E viver Segundo o exemplo Segundo o modelo Que é a Virgem Maria Contando com a sua Intercessão Pergunta agora De Nessi Santos Também da paróquia Santa Terezinha Do Jurunas Eu gostaria De saber Do Dom Alberto Porque especialmente Esse é o ano Da fé Para nós católicos Eu gostaria De uma explicação Dele Muito obrigado Nessi Pela sua pergunta Quando foi Anunciado O ano da fé Muitas das nossas Paróquias E aconteceu também Na paróquia de vocês Santa Terezinha Muitas das nossas Paróquias Já começaram A antecipar Este tema Dada a importância Da nossa fé cristã Mas No dia 11 de outubro Depois de amanhã Nós temos A comemoração Dos 50 anos Da inauguração Do concílio Vaticano II Aconteceu No dia 11 de outubro De 1962 Eu me lembro Era seminarista Da grande alegria Que foi para nós Acompanharmos As notícias Dessa Abertura Do concílio Vaticano II Também no dia 11 de outubro Depois de amanhã Comemoraremos Os 20 anos Da publicação Do Catecismo Da Igreja Católica Que é uma referência Para a formação Cristã Em todas as nossas Dioceses Paróquias E comunidades Para nós Nós estamos Justamente Abrindo Por carinho De Deus Justamente Abrindo O nosso Sírio de Nazaré O Sírio de Nazaré Deste ano Será a primeira Atividade Desse chamado Ano da fé Eu tenho a certeza De que foi uma Inspiração muito feliz Que nosso Senhor Enviou para o Papa Bento XVI Numa época Em que as pessoas Perdem a referência De sua fé Em tempos Em que as pessoas Acham que a fé Não pode Trazer consequências Na vida prática Tem que ser Simplesmente Uma coisa Guardadinha Escondida Talvez apenas Com devoções E sabemos Que não é assim As devoções São importantes Mas precisam Se traduzir Em vida Vivência do Evangelho Da palavra do Senhor Então Nós todos Sabemos Da grande importância E o Papa Diz A nossa fé Seja vivida Com alegria E as pessoas Sintam a satisfação De viver A sua vida cristã E testemunhá-la Ao mundo Este é o grande Sentido Da realização Do ano da fé Convocado pelo Papa Com a adesão Do episcopado Do mundo inteiro E nós o realizaremos A partir Da próxima Quinta-feira Até a festa De Cristo Rei Do ano De 2013 Nossa arquidiocese Após o sírio Publicará A programação Das atividades Rodolfo E é claro E é claro Com seu pai E sua mãe Para que você Seja acompanhado O momento agora É que você Se prepare Faça com alegria Sua primeira comunhão O mais rápido possível Aprenda as coisas Do catecismo Você tem uma facilidade Imensa Para aprender as coisas De Deus Por aquilo que vejo O seu jeito De falar E de agir Então Você já está Se preparando No seminário A pessoa entra Depois de terminado O ensino fundamental Nós temos um seminário Em que Já no ensino médio Os jovens Podem entrar Para o seminário Mas não começa isso Depois de terminar O ensino fundamental Você começa agora E se Deus quiser Nosso Senhor Vai nos dar A graça De um dia Conversarmos Porque Eu pedi Para ir para o seminário Eu tinha quatro anos Quando eu fiz cinco anos Eu já pude fazer A primeira comunhão Portanto é uma grande alegria Ouvi-lo E é claro Terminar essa conversa Com o meu povo De uma forma linda Com essa pergunta E esse sorriso De criança Que mostra Exatamente O futuro Promissor Para a vida De nossa igreja Quando nós temos Gente que tão pequena Já está Vivendo com tanta alegria A própria fé Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Amém Música Amém Música Obrigado.